Mais, linda 290 CELINE, não falei, 290 CELINE, tá? Vai me ajudando aí, gente Eu adoro esse cabelo, um cabelo médio, um cabelo ondulado, que você chega arrasando Essa telinha aqui vai cortar, é uma sobra, tá? Porque ela é nova Vambora, Evelyn, sorteia pra mim Sorteia pra mim, mandou Juliana Paz, olha que linda Linda, Juliana Paz Que linda, que isso, gente? Essa música tá chegando, pessoal, se liga 290 reais 290 reais Linda, modelo Juliana Paz Vai continuar, vai 890lause 790 reais 790 reais